E aí, Brennan, tudo bem? Se você já clicou nesse vídeo, você sabe muito bem que você vai aprender leques, leques com cartas. E se você já sabe alguns leques, eu tenho certeza que alguns leques que eu vou te mostrar aqui vai te surpreender demais. Bora pro vídeo? Galera, antes da gente falar dos leques, eu vou começar falando dos baralhos. Eu separei alguns baralhos aqui pra vocês darem uma olhada. Este primeiro é o baralho Bicycle, é o mais comum entre os mágicos. Esse daqui é uma versão Rider Back, mas qualquer Bicycle que você encontrar é excelente pra fazer leques. Eu tenho outras versões aqui que é o Bicycle House Blend, é um baralho de café. Eu já já vou abrir pra vocês, olha que lindo, é muito bom. Ele tem a mesma qualidade que esse daqui. E tenho aqui o Butterfly, deixa eu mostrar pra vocês. O Butterfly, galera, eu tenho uma paixão enorme por esse baralho. É o melhor, é um dos melhores baralhos que eu já peguei na mão pra fazer leque, pra fazer mágica. Todos esses três baralhos que eu mostrei pra vocês, vocês encontram na Code Cards. Inclusive, você pode usar o meu cupom de desconto BC10. Esse baralho aqui, ele tem uma procura muito grande. Eu vou abrir e já mostrar pra vocês, só pela caixinha você consegue ver a qualidade desse baralho. Como a procura dele é muito grande, você tem que correr logo lá na Code Cards pra adquirir um baralho desse. Olha que lindo, ele é dourado. Como eu já conversei com muitos amigos meus, eles falam, isso daqui parece uma barra de ouro. É maravilhoso pra fazer leques e também pra fazer as mágicas. Eu vou deixar aqui por enquanto. E esses outros dois que eu separei, eles não tem na Code. Esse daqui você compra em qualquer lojinha de R$1,99. E esse daqui é um baralho de coleção que eu ganhei de fora do Brasil. Trouxeram pra mim e eu quero mostrar pra vocês pra falar da propriedade dele, né? O material. Eles não tem esse material tão durável e tão bom quanto os baralhos da Bicycle. Então eu vou abrir e fazer o leque pra vocês e a gente vai falando um pouquinho melhor sobre eles. Galera, os baralhos já estão aqui na mesa e eu vou mostrar pra vocês. O primeiro é o Bicycle. Eu vou abrir o leque aqui que já já vou comentar um pouco mais detalhado sobre o leque. Você consegue ver todas as cartas aqui também, ó. É um baralho muito bom. Dura muito, como eu falei. Baralhos da Bicycle duram muito e vale muito a pena. A única coisa que vai mudar desse baralho pra outros, né? Que é esse é a versão azul. É só a coloração. O resto, todo desenho é igual. Aqui tem o baralho personalizado de café. Eu vou abrir o leque pra vocês também verem. Ele é bem bonito. Atrás, aqui a face das cartas, você vê que tem algumas cartas. As figuras têm essa cor verde. Eu achei muito bonito isso. Gostei bastante. Inclusive até o Coringa tem. O Butterfly. Já mostrei uma parte pra vocês. Vou fazer mais uma vez o leque. Olha que baralho lindo. O último é um baralho muito plastificado, galera. Muito plastificado. E ele tem esse dorso personalizado de dólar. Eu achei muito bonito. Ótimo pra coleção. O primeiro leque que eu vou mostrar pra vocês é o Thumb Fan. É o que eu fiz com os outros baralhos. Por que ele é tão bom e é o mais fácil, é o mais usado na mágica, na verdade? Você tem a visão de todas as cartas. Então, serve tanto pra você falar pra alguém escolher uma carta e a pessoa vai e puxa. Como pra você demonstrar que é um baralho comum. E só fazendo o leque, você já mostra pra pessoa que tá misturada as cartas. Ele é muito usado. É muito fácil de fazer. Você vai segurar assim o baralho. O seu polegar em cima e quatro dedos atrás. E a sua outra mão vai fazer todo o trabalho. Eu vou mostrar aqui pra vocês deste ângulo. Minha mão tá assim. E a mão que tá sobrando vai segurar exatamente no meio do baralho e jogar ele pro lado. E assim, você consegue abrir o baralho. Com um baralho Bicycle, você consegue fazer com muita facilidade. Porque o deslize é muito bom. Na Code Cards, você encontra um baralho desse. E se você não tem, eu super recomendo. Não se esqueça de usar o cupom BC10. O segundo leque que vocês vão aprender é o Riffle Fan. Eu gosto de chamar ele de leque instantâneo. Ele acontece do nada. Essa é a impressão que o espectador vê quando você faz o leque. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha que leque sensacional. Nesse ângulo aqui, no meu ângulo, eu vejo as cartas assim. Nesse ângulo aqui, o leque fica dessa forma. E a parte de trás fica assim. Como que a gente vai realizar esse leque? Há dois pré-requisitos que você tem pra fazer o leque. O primeiro é o movimento chamado Dribble. Que é essa cascata deixando as cartas cair. Você coloca três dedos na frente do baralho. O polegar atrás do baralho, perto da sua direção. E com o seu indicador, você faz uma pressão. Tipo uma barriguinha aqui. Agora é só deixar o polegar escapar todas as cartas. Vai deslizar assim no baralho. E as cartas vão cair. Com o tempo, você consegue fazer as cartas cair com mais facilidade. E agora é só você colocar o seu indicador exatamente nesta posição. Então, o Dribble é isso. Aí, aqui perto do seu dedo do meio, você vai colocar o seu dedo indicador. Alguns mágicos utilizam até o polegar. Eu prefiro usar só o indicador. Quando eu fizer o Dribble em cima do dedo, as cartas vão começar a deslizar pro lado. Quando você estiver abrindo, você vai perceber que a gravidade influencia. Eu tenho que abrir um pouco de lado e depois voltar. É meio complicado. Eu falei que isso é complicado. Mas o resultado final é esse que vocês estão vendo. É um dos leques que eu mais gosto. Bom, o leque é só esse movimento. E você tem essa visão linda de todas as cartas. Terceiro leque é o... É o... O terceiro leque é o Fifa. Esse leque aqui que... Eu não tenho nem como descrever ele. Porque eu acho muito engraçado como as cartas abrem em forma de... Como se fosse um catavento. Vai girando assim as cartas. Pra você realizar ele, você precisa de um pré-requisito também. Que é este daqui. Deixar as cartas cair dessa forma. Esse floreio chamado relâmpago. Onde as cartas vão caindo na sua mão. É praticamente isso, leque. E eu preciso colocar também um dedo aqui embaixo do baralho pra realizar. Então, eu vou mostrar no meu ângulo, galera. Olha o leque aqui. Eu faço exatamente isso. E do outro lado, a pessoa vê o leque saindo. Como que a gente vai fazer? Quando você tiver com esse movimento bem feito, Você vai colocar o seu... Olha o Vesper participando do vídeo. Quando você tiver com esse movimento bem feito, O seu indicador vai ficar aqui, onde tem o número. No outro leque, vocês viram que o indicador fica aqui. No caso desse, o indicador fica exatamente em cima do número. Ou no naipe aqui no canto da carta. E quando você forçar as cartas com o seu polegar, Automaticamente, o leque vai sair. Eu vou mostrar pra vocês. Meu indicador aqui. Nesse caso, eu até uso o polegar, galera. E quando eu aperto, as cartas vão saindo em forma de leque. E aí, você consegue fazer esse leque muito show que vocês estão vendo. O quarto leque que eu vou mostrar pra vocês é o Giant Fan, Que é o leque gigante. Como... Olha, uma carta quase que... Como vocês estão vendo aqui, eu consigo ver todas as cartas, Assim como o Thumb Fan. E formam dois leques. O leque de cima, que é o leque maior. E o leque central. Tem algumas coisas muito interessantes sobre esse leque que eu quero comentar pra vocês. Mas antes, eu vou ensinar. Você precisa entrelaçar uma em cima da outra, Sem deixar blocos, duas ou três cartas juntas. Você tem duas formas de fazer isso. Ou você usa o Farrow Shuffle, que é exatamente isso daqui, galera. Você entrelaça todas as cartas de uma vez. E aí, você consegue ver aqui que todas as cartas estão entrelaçadas bem aqui no meio. Ou uma segunda opção. Eu vou mostrar pra vocês aqui na mesa. Se você colocar uma carta aqui. E a outra aqui. E ir fazendo isso. No final... No final, vocês vão ter exatamente o baralho pronto pra fazer o leque. Pode ver que tem aqui o meio, onde junta as cartas da frente e as cartas aqui de trás. Como que a gente vai abrir o leque agora, sem deixar as cartas cair? Você vai segurar exatamente no meio, né? Entre a parte de cima e a parte de baixo, com seu polegar exatamente aqui no meio. E empurrar isso pro lado. Assim como a gente fez no primeiro leque, a gente não empurra exatamente com o polegar pro lado. É exatamente o que você vai fazer. Segurou aqui e jogou pro lado. E aí o leque fica pronto. Uma das propriedades que eu já falei que é muito legal desse leque. Quando você for abrir esse leque e você deixar bem na pontinha as cartas agora. Bem na pontinha as cartas e você abre, naturalmente o leque vai sair maior. Porque as cartas estão menos entrelaçadas. Então segurei bem aqui e abri o leque. O leque vai sair com mais facilidade. Por mais que as cartas estão quase saindo, você vai perceber que o leque vai sair com mais facilidade. E uma das propriedades que eu havia comentado é isso daqui. Se eu faço esse movimento, eu tiro todas as cartas. Ao contrário, olha que legal que fica, galera. Então vocês viram aí que além de você ter dois leques muito legais. Se você tira, ainda sobra esse. E se você fizer a gravação do leque e colocar no reverso. Dá um efeito muito, muito divertido e que é muito bonito de se ver. O último leque e não menos importante. Eu considero ele o mais difícil dessa lista. Porém, o mais bonito na minha opinião. A gente vai abrir esse leque com apenas uma mão. A gente faz um leque reverso. E a gente tem exatamente o mesmo resultado que o primeiro leque. Desse lado você consegue ver todas as cartas. E aqui, todo o dorso. Eu vou fazer com as duas mãos, galera. De frente pra você. Eu abro esse daqui. E agora o segundo. Eu abro e fica assim. Então eu tenho os dois lados com o leque aberto. Vamos comentar agora sobre esse leque. Por que ele é tão bom? Porque ele é muito difícil. Eu tenho essa teoria. Ele só é muito bonito porque é muito difícil. Você vai usar só metade do baralho. É muito complicado usar o baralho todo porque são muitas cartas. Então a gente usa só metade do baralho. Eu vou mostrar pra vocês aqui. O baralho fica assim. Você vai segurar o baralho com o seu polegar. Mas os quatro dedos vão vir aqui pra trás. E agora você tem que conseguir empurrar as cartas e fazer um 360 com elas. Como eu acabei de fazer. Nesse outro ângulo, eu vou fazer com as cartas com a face pra cima agora. Quando eu abro, você consegue ver que eu não abro ele de uma vez. Ele vai indo aos poucos. Então algumas cartas foram e depois outras vão indo. Vou abrir um pouco mais rápido agora. Algumas cartas vão indo. Naturalmente, depois outras vão. Então os meus quatro dedos aqui vão empurrar as cartas. E ele vai começar a abrir. E aí eu tenho o 360 com uma mão. Com a outra mão é a mesma coisa. O procedimento é exatamente igual. Seguro assim. O polegar prende o bloco de cartas. E os quatro dedos vão fazer o movimento. Então esses foram os cinco leques que eu queria mostrar pra vocês. Deixe aqui nos comentários qual dos leques você mais gostou. Foi o primeiro? O segundo? Terceiro? Quarto? Ou foi o quinto? Bicycle? É o butterfly? O bicycle de café? E vários outros. Você encontra tudo na CogeCards. E é só usar o cupom BC10 pra você ter 10% de desconto na hora de você adquirir algum desses baralhos. Se você ficou aqui, muito obrigado. Produção, deixei passar alguma coisa? Maravilha! Muito obrigado você que ficou até aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. E não se esqueça de colocar aqui nos comentários qual dos leques você mais gostou. Até a próxima!